Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Boa noite, espero que tudo esteja bem, que Deus abençoe a todos, que todos sejam iluminados. E hoje tá chovendo muito aqui, onde tá vestiado, ainda continuo gripada porque esquenta e esfria, esquenta e esfria. E aí a gente vai sempre pegando um resfriadozinho, né? Quero mandar um beijo pra Nena Carneiro, Cláifeita, Sayonara, Carmelita Batista, Maria do Carmo Rocha, Janaína Waringa, Elisabeth Menezes, Ana Sapelli, Neide Silva, Eliette Jorge, Celina Lopes, Ana Rita, Geralda Lúcia, Carminha Souza, Ana Rita, que é de Itabeira, São Paulo, né? Maria Costa, um abraço a vocês, gente, todos do meu coração, que Deus abençoe a todos. E hoje, gente, eu quero mostrar como ficou nossa cestinha, olha, gente, como ela ficou, tá vendo? Olha, o acabamento, vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui, eu fiz uma, botei as alfas por dentro, certo? Que ela fica bem arrumada aqui. E se a gente quer, olha, não tem flor pronta, mas olha, a gente vai, ornamenta a nossa cestinha, deixar ela bem bonita, né? Mas faça uma florzinha menor, que essas estão grandes, viu? Olha, faz um cacho, um, 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 assim, faz um arranjo, até com flores artificiais mesmo, de plástico, né? Vocês sabem, fica linda essa cestinha. Então, vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente começa a armar essa cestinha. Que alguém diz, olha, faça o comecinho, então vamos fazer um comecinho, nem uma arredondinha, pra que vocês saibam como é. Aqui, esse, esse, essa base aqui é um pedaço de papelão quadrado, né? Quadrado, um pedacinho, assim, quadrado, que vocês vão fazer uma borda todinha e faz assim, essa grande, né? Que eu fiz, vocês vão colar ela aqui e fica assim, mas isso aí é colocar esses pedacinhos de pau, né? Então, essa daqui eu vou fazer redondinha. Aqui, vocês já estão vendo que eu já colei a palha aqui, ó. Deixei esse pedacinho pra vocês verem, a gente passa ela todinha no... Assim, ó. A gente vai colar. Aqui eu já colei ela dando esse acabamento aqui embaixo, deixando só em cima, que é pra botar os furinhos assim pra cima, né? Que a gente tem que botar esses palitinhos. Pode ser palito de churrasco. Certo, gente? Olha, aqui tem essa fita. Pra fazer a alcinha também, vocês podem fazer assim, com essa fita. Então, você vai enrolar ela assim, todinha. Certo? Pra fazer a alcinha da cesta. Então, aqui, gente, eu já comecei, mas eu vou primeiro fazer isso. Aqui já é a base, né? O fundo de papelão. E você vai fazer assim, ó. Esses furinhos do papelão aqui, ó. Fica pra cima pra gente colocar os palitinhos, certo? Então, a gente vai colar esse pedaço aqui, ó. Vamos colar. Lembrando a vocês que eu botei dois círculos. Esse papelão pra ele ficar mais firme, né? Assim, mais durinho. Aí, ele pega bem direitinho, aí a gente... A garganta, gente, tá meio desequilibrada. O tempo vai mudando, o clima vai esfriando, hora tá quente, hora tá frio. Aí, a gente vai sentindo o nosso organismo alteração, né? Do nosso organismo. Mas, é assim, tudo é uma coisa linda, de Deus, né? Ele nos dá tudo mais do que a gente merece. Ó, tá vendo como ela tá ficando? Aqui já fica toda acabadinha, né? Então, vamos ver, gente. Eu vou ensinar só vocês a armar, pra que vocês não tenham... Ok? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente já vai juntando aqui. Pronto. Aqui a gente vai colar. Vamos colar aqui esse pedacinho, deixando ela sempre bem redondinha. E aqui a gente vai botar um pedacinho de palha, pra gente não ver emenda, certo? Deixa eu botar logo aqui, pra vocês não terem dúvida. Sempre olhando, gente, aqui, ó. Tá vendo? Falta um pedacinho de papelão. Pode deixar passar aqui, que a gente vai cobrir aqui também, né? Então, vamos botar aqui. A gente cobre aqui. A gente pode colar aqui. A gente vai colar aqui. Essa é mais segura. Pronto. Aqui tá o círculo, né? E agora a gente vai colocar nossos palitinhos. Você bota assim, com dois centímetros, com um centímetro, certo? Do jeito que vocês quiserem. Agora, bota ele sempre assim. Aqui a gente corta pra ficar igual, ó. Assim, ó. Ele vai igualando. A gente vai igualando assim todos. Aqui, ó. Assim, com um centímetro e meio, dois centímetros. E assim, vocês... Porque vocês estão vendo que o papelão tem um furo, né? Então, a gente vai colocando esses furinhos do papelão. Olha, ele entra bem direitinho aqui, ó. Depois a gente iguala. E pode igualar depois que a gente trançar. A gente vai deixar o tanto que a gente quiser. Certo? É três fileirinhas, é duas. Assim, vocês vão fazendo, vão fazendo. Quero mandar um beijo pra nossa pele. Que ela agora é artesã. Já tirou até a carteirinha, ó. Como eu fico feliz, né? Foi a minha primeira inscrita. Minha primeira aluna. Certo? Eu quero também mandar um beijo pra Rosênia Rosa, lá de Petrolândia. Certo? Que está também... Já montou uma lojinha pra ela. Olha, gente. Isso é gratificante demais pra mim. Certo? Eu quero saber que, de uma forma ou de outra, a gente está se dando bem. Que a gente está nos entendendo, né? Então, a gente vai fazendo aqui, gente. Eu vou andar mais rapidinho, porque senão o tempo passa. Então, vamos que vamos, vamos procurar sempre, né? Agradecer a Deus, nosso Deus, que Ele é tão bom com a gente. Ele nos protege, Ele nos dá mais do que às vezes a gente merece, não é isso? Então, vamos trabalhando aqui, já tá? Vocês estão vendo aqui, já tá? Estamos colocando sempre esses... Aqui, olha. E circula ele todinho. Quando circular, a gente já vai trançar. Vou fazer aqui pra... Pronto, gente. Aqui está os nossos palitinhos. E agora a gente pode recortar ou então, depois que a gente terminar de trançar. Então, a gente vai pegar uma fita seda e vamos começar a fazer isso aí. Enrolando. Aqui, olha. E é assim. O jeito que vocês entram a caixinha, vocês vão colocando aqui, olha. Uma por cima, outra por baixo. Certo? Vocês vão entrançando. Vão fazendo como vocês estão fazendo com a caixinha de vocês, olha. Mesmo jeito, não tem diferença. Certo? Vou mostrar também, gente, essa daqui. Como ela ficou. Lembra daquela que eu fiz, daquela pecinha de plástico? Olha que bonitinha, que charmosinha que ela ficou. Tá vendo, olha. Tava rachadinha aqui do lado, bem pouquinho. Mas, olha. Vocês têm as suas coisas em casa. Não quebra, vou jogar. Não jogue plástico fora, não. Porque polui muito a natureza o plástico. Certo? Vamos procurar deixar a nossa natureza, a mãe natureza, limpinha, né? Para que a gente possa respirar melhor. Para que a gente possa ter mais saúde, né? E assim a gente vai agradecendo, né? E a natureza agradece a gente também. Olha, gente. Tá vendo? Só é, ó. Indo. Aqui, ó. Vai. Coloca aqui. Aqui vocês estão vendo que ela vai só entrançando. Aqui, ó. Vocês podem botar fita seda. Você pode botar trancinha. Vocês podem dar cordinha. Assim. Tudo. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Que ela fique bem linda. Mesmo com a fita seda. Porque a fita seda, ela absorve direitinho. Ela enrola aqui direitinho, né? Aí vocês vão torcendo um pouquinho assim. Para ela ficar bem durinha aqui. Olha. Vocês estão vendo que ela já vai ficando bem acabadinha. Olha, gente. Como ela vai ficando linda. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Quando chega aqui em cima. Vocês cortam ele todo direitinho. Certo? Certinho. Para ficar retinho. Aí vocês pegam uma fitinha assim. Aí cobre assim as cabecinhas dos palitos. Aí depois você bota aqui uma trancinha. Como eu fiz com essa daqui. Olha. Cobri aqui, ó. Aqui, tá vendo? As laterais eu cobri. Você não sente nem o palito. A trancinha fica passando um pouquinho. Para que vocês... O palitinho não fique espetando. Certo, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que não é difícil, né? Vocês vão fazendo. Fica uma coisinha bem bonita. Que Deus abençoe vocês. Que tenha um ótimo São João. Né? Que tá chegando aí. Forrozinha. E vocês vão fazer as coisas de vocês. Olha como ela vai ficando. Tá vendo? Vocês vão apertando. Para que ela fique sempre juntinha. Tá vendo? Aí aqui a gente vai fazer a alcinha. Depois você pega um pedacinho de papelão. Você pega um pedacinho de papelão. Ela é pequenininha. Aí você pega um pedacinho de papelão. Tá aqui. Mas você vai... Cobrir assim, ó. Pegar assim, ó. Assim, ó. Vai cobrindo assim. Enrolando ele todinho. Assim, ó. Até terminar aqui. Aí daqui... Que é claro, você dá um pinguinho de cola. Depois você decora com a cordinha. Com a trancinha. Certo? Vai ficando assim, ó. Como eu fiz. Eu tenho duas trancinhas assim, fininhas. Né? Aí ela ficou bonita. Eu amei. Eu gostei demais. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Né? E que a gente possa se encontrar cada vez mais. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E... Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.